Aqui ó, até internacional aqui ó, Jimmy Griffith, o que que o Jimmy Griffith tem a ver com a sua vida? Jimmy Griffith, Jimmy Griffith, eu acho que ela, eu acho que ela é... É, que Jimmy Griffith, essa mulher internacional, Jimmy Griffith, o que aconteceu com você com o Jimmy Griffith? O negócio é o seguinte... Você teve um romance com o Jimmy Griffith... Não, não tem romance, você só fez esse beijo da boca, porra! Eu não pense nada, as pessoas estão falando aqui, Jimmy Griffith, o Prince, o Prince não rolou nada, Jimmy Griffith não rolou nada. Peraí, mas é derrubou... Vamos ver o que aconteceu. Mário Gomes não rolou nada. Fundido é sempre a melhor história. Maria Zilda é a virgem da Globo. Não, querida. Eu da Globo tinha um marido, então eu tava satisfeita. Eu sei, tô só brincando aqui. Agora, depois, fora isso, a gente conta. Agora, durante o tempo que eu tava casada e feliz, diga-se de passagem, com uma pessoa, por que que eu ia beijar a outra na boca? Exatamente. É verdade, eu também acho. Tá bem? Tá feliz? Tá gostando? Não é tudo de beijar a boca. A história do Jimmy Griffith é hilária. Conta, conta. O que aconteceu? Tô zoando, pô. Aconteceu o seguinte... Já vi várias vezes aqui, né? Lá onde eles moram, na Jamaica, você sabe que eles não fumam mesmo baseado, né? Ah, não? Essa coisa de passando assim, é cada um com o seu. Ah, entendi. Então eles apertam aquele borretão desse tamanho, né? Tamanho de um dedo assim. Ih, que chique! E o Império chegando aí. Dá um beijo. É, Bério, Bério, tá bonito. Obrigada, arrasou. É sensual aí, coisa meio... Arrasou. Ih, olha lá, rapaz. Você me deu um beijo para os meus fãs. Beijo para os meus fãs que fazem isso. Beijo para os meus fãs que é real. Já tá tudo. Viu? Que estamos vivendo aqui. É isso aí, Mery. Meu Cristo, Mery. Tá certo, Mery. Nossa senhora. O Natal tá chegando, o Réveillon tá chegando. Maria Zina, continua. Conta aí que o Clif. Então, aí tinha uma... A Tônia Carreiro fazia uma milionária que tinha uma casa lindíssima e que dava festas e tal coisa, não sei o quê. E teve uma festa... Uma novela, não é isso? Na novela Água Viva. Água Viva. Do Gilberto Braga, que Deus o tem, em bom lugar. E aí, nessa festa, o elenco inteiro e o Talman resolveu que ia trazer o Jim Cliff. Só que, na cláusula contratual, o Jim Cliff disse que a gente tem que ter um lugar onde a gente possa fumar o nosso... Não sei o nome, como ele chamava. É, era o negócio que fazia eles ficarem numa boa. Aí, o Talman disse, agora... Eu falei, é, fala com o Boni. Aí, ele falou, é, boa ideia. Subiu, foi o Bonifácio. Os homens só virem se puderem fumar maconha. Aí, o Bonifácio disse, é, atrás dos homens. Aí, tinha uma tapadeira, que vocês todos sabem muito bem o que é. E atrás da tapadeira tinha um espaço cultural, como eu costumo dizer, onde ficavam as cadeiras, tal, a mesa, e o, a turma do Jim Cliff, lá, se entorpeceiam. No Reganite. 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 Aí, eu, arrosada, fui dar uma voltinha pelo cenário, não tinha fala nenhuma, importante. Foi atrás da fumaça. Fui dar uma voltinha, abri a cortina. Que fumaça, é. Estava lá, os negão, todos, lindos. Aí, eu falei, hi. Hi. Aí, want a smoke? Eu falei, yes, just a little. Achei que ele ia me dar, no dele, né? Um tapa. Dois tapinhas. Aí, disse, não, não, não. Cada um tem o seu. Pum, 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 pum. Pum. Na minha mão. O que que eu ia fazer, Renato? Me conta o que que eu ia fazer. Ele ia dizer, não, obrigada. E gerar as costas pro Jim Cliff. Eu não podia fazer isso. E aí, o que que você fez? Ia ser uma ofensa. Eu peguei o bagulho. E fumei. Nossa. Na gravação. Fumei, 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 fumei. E voltei. Pra fazer a novela. Quando eu cheguei no cenário, eu tava assim, hein? Cacete, todo mundo. E aí, vamos gravar? Chapada. Vou. Meu Deus. E aí, a autora dizia, o que que você tem? Tô na boa. Aí, o Tava lá na suíte, falou assim, aquela filha da puta, me conhecia. Ela achou o Jim Cliff. Ela achou o Jim Cliff. Ela já sabe o Jim Cliff. Aí, todo o cenário que houve, desse tamanho, né? Que tava na grande. Me pegou pelo braço. Filha da puta. Tu fumou com ele? Eu falei, Roberto, nunca mais eu ia ter essa oportunidade. Ele disse, eu só vou te perdoar por isso. Mas vê se você consegue ficar em pé, caralho. Aí, eu levantei. Olha, meu Deus. Traz água, Pô Maria. Água, água. Muita água pra ela. Água, água. E eu bebi água. Água, água, água. E aí, foi na maquiagem. E eu tô caro, porque o olho tava assim, né? Imagina, cara. Escorrendo já pela boca. Imagina. Mas, é uma oportunidade, você não pode perder. Fumou um beck com o Jim Cliff. Fumou um beck com o Jim Cliff. Jim Cliff. Isso tá na minha história. Jim Cliff. Não é verdade? Dragonite. Você não pode dizer não. Tem coisas na vida que você não pode dizer não. É. 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 O que é isso?